Música 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 Eu também já entrei Música Música Soltou eu e tu? Onde é que está o Capsult? e ele está a procurar aqui procura man passo como assim passavas a meta olha ó como é que há de passar já está aí o homem vamos ali ele começou a jogar a um bocado a nível 15 já está a 24 já subiste já subiu é bom níveis ah onde se sobe mais é na moça do Anta de 5 a jogar passas de um milhão as de 5 a jogar passa de um milhão vamos lá vamos ver se não liga agora preparados obrigados tchau tchau é 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 eu eu não mas eu Vamos lá de gás! Ah, agora está a melhor! Agora não está a lagar tanto! E ele já não conhece a pista! Como é aquele boy banana? É por aqui! Ele já não se lembra! É, aquele garoto gaseado! Já não se lembra da pista? Não se lembra da pista, irmão! Ah! Passaste-me! Ah! Grias! É! Grias tudo! Andá lá, Casamer! Andá lá, Cris! Andá lá, Cris! Olha, olha, aí vem dois! Virar-te! Ah, então! Castigo virado para a parede! Andá lá! O que aconteceu? Vou pôr ele na mesma! 37 Crescentes! Eu tenho que ir para a parede! Bem, eu tenho que ir para a parede! Porque senão vocês já estão mesmo a ver que vocês não vão passar outra vez! Não! Eu passo! Só que ele tem que andar! O Teixeira! Até ele não tem dinheiro já para comprar alguma coisa para o carro? Porque o carro... Se ele for preso, ele não consegue acabar! Muito obrigado! Mas isso era o que eu estava a dizer! Não pode ser preso! Se ele for preso! Se ele for preso! Se ele for preso! Se ele for preso! Ah, agora está com o riso liso! Agora está bom! Agora está bom! Agora está bom! Eu já tinha que falar aqui com o número 1! O teu riso é cómico! Muita... Muita vez... Muita vez eu vejo aquele vídeo! Aquele vídeo de a gente toda a pancada! Daquele que tu a rir de lá com a carrepana! É! É! Aquele vídeo está... Está assim que estou! Os dois pedros a falar à... É! A... 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 A preto! É! É! Acho que o Martim tem falado pouco! Ele anda lá no Dota! Ele agora anda lá no Dota! Ele está sempre no Dota! Ele gosta daquele estilo! Eu não gosto muito! Gosto são gostos! É o Dota é aqueles... É aqueles agora aí da moda! Aqueles... Andar lá com os pavos a matar uns uns aos outros! Não sei lá onde é aquilo! Haha! Isso é muito avançado para a minha cabeça! É só corta como diz o outro! Ah! Slingshot pá! Ninguém mete slingshot! Ainda tem cheirinha! Não! 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 Ele ainda deve mais... É claro que seatbeltaria em chegade! Vou encerrar ao chapéu o outro! Estou sem���ando. Tivemos... Que o local do Rusty lára! Bom dia é filma! Não passa o Teixeirinha Todo à frente Ele vai passar agora Vai! Vamos! 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 Agora passamos! Quantos níveis subiu agora? Vai 50 Vai subir para 15 Ah! Um 15 não digo mas Uns 5 ou 6 vai subir Ele subiu 9 um bocadinho Espera lá! Espera lá! É que isto não dá para pôr Nexi Enquanto vocês não estiverem todos aqui Estou à espera! Ainda não apareceu vocês dois Ainda não apareceu! Já apareceu tu! Não apareceu foi ele Olha! Apassaste já tu e ele apareceu Como não acabava! Oi! A sério! Ah! Pois! NF A sério! Não acabou outra vez Porquê? Acabou! Acabou! Ah! Isto está a bugar no fim das rates Não sei porquê Ah! Olha! Amorcedores Ultra Suspension Olha! Nível 36 Aí! O quê? O quê? O quê? O quê? Ainda estou no 55? Não é? Eu acho que é! Vamos lá outra vez! Espera aí! Espera aí! Isso é... Assim! Cinco estrelas. Tu viste agora. Duas níveis. Numa race. Opa, podes convidar. Ai não, temos que achar, pronto. Vamos lá. Vamos lá, mais uma. Mais uma e depois a boa. Tem que ir a fazer o comer. Tartar na minha pequenita. É, Ficada. Falta 15 segundos aqui, vou sair. Ai, aqui está falta 50, estou sozinho. Vou entrar. Vou entrar. Aí estás tu, falta ele. Anda, pá. Anda, pá, está, então, falta um, Falta só tu, pá. Boa, Teixeirinha. Boa. Agora vamos quatro. Ah, babuja, agora. Agora é meio milhão. Ah, para ti é meio milhão, de certeza. Tu é nível 70, recebes mais. E eu estou sempre a pôr aquelas cenas dos amplificadores e tudo. Qual é, dá para pôr, não, punho o dinheiro. Qual é, dá para pôr os amplificadores? Pois dá, não, o coisa do dinheiro, amplificador é o coisa do dinheiro. Ah, apesar que dá para pôr os amplificadores dos outros duas vezes. É, pá, o gajo já começou a falar, né? Ah, eu comecei em Ultim. Ah, sorte que eu tenho. Espera aí, espera aí. Espera aí. Espera aí. Para que para. Vamos. Anda, sai daí da frente, pá. E aqui, estamos atrás de quê, pá? Há muito trânsito. Pô, não tem que ser só rins aqui. Ah, tá, amigo, o que é que estás a fazer aqui? Ah, o que é que pôs ali? O que é que ficou ali? Poxa, que estavas ali atravessado. Não, o Teixeira aqui está parado, para mim. Ah, eu não tenho. NBA? Ah, agora a gente ainda quer jogar basquete, não. NBA. Já se está tudo a andar. Está à frente, o gajo, está à frente. Ah, não, está em terceiro. Lorino. Lorino, Teixeira, vá. Uma mocada do rino. Que até saltou os calquentes. Oh, amigo. Até me doeu. Oh, que pulo que eu lhe deu para trás, sabia de mim? Caralho, agora... Deu um pulo para trás, foda-me. Qual é o cara que ele está? É o Silvia. Mas aqui não aparece um Silvia, aparece outro. Tem outro gajo que eu vou com a gente agora. Ah, está bem. Deve ser tudo marado. Olha, está aqui um, vai aqui um à minha frente. Mas eu vou, eu não preciso, este jogo é assim, está marado. É o coiso do servidor, sabes? Eu sei. Ah, mas já não está mal. Não é melhor que nada. Ai, não. Espeto, lá. Isto é do russo, o russo é que fizeram esta merda. Uma alegria. Já poder jogar isto assim. Isto é o servidor, é do russo. Não sei o que é que eles ganham com isto. Não ganham nada. Que não querem deixar morrer o jogo e que se dedicam. Sabes que a EA, que era os que tinham os jogos, nós jogávamos online, estava tudo feito para o pessoal gastar a Boost, para comprar a Boost. Não ganhavas quase dinheiro nenhum nas corridas. Tinhas de passar muito tempo no jogo para subires. Se quiseres ter carros, tinhas de comprar a Boost. Ah, claro, está mais a ideia. Não, pá, anda já com essa porra ou não anda já? Porque se isso, você está preso, páre. É uma... Ei, alguém foi preso. Por quê? Esse carro aí é top. Mas eu acho que esse carro vem em classe D. Por isso é que eu não consigo comprar. Então, qual é o problema? Compras há três meses em classe D. Sim, sim. Mas depois tenho que comprar esse. Mas ele deve estar com esse. Não, o melhor carro que está aqui no jogo é o MR2 em classe A. No máximo, Jesus. Aquilo é o classe S 20. Arrasca para ganhar. Aquele carro tem um poder de nitro que é uma coisa do outro mundo. E a aceleração que o carro tem. O MR2 é mesmo top. Então, calaste. Não, não, estou aqui a olhar para o mapa para ver como é que eles vêm. Ah, eu nunca sei ver. Eu ia ser para a frente. Senta segundos. Vá, quem está, vá. Ai, 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 caga na fruta que eu dei agora. Mas eu vou passar. Eu vou passar, senão... Cinquenta e cinco. Nice. Já está. Eu já passei. O que é que passou? Faste tu? Acabei também. Ah. Eles nem estão muito para trás. Aqui. Eu não sei o que é que eles já andam a fazer. Isto é uma coisa tão fácil de fazer. Ah, bom. É fácil, mas nós que já... Jogámos muito tempo isto. Sabes que eles jogaram, mas não jogaram tanto. Ah, tá, mas o que é isto? Não vou acabar. Ah, não vou acabar nenhum, nem outro. Já ficaram parados lá atrás, de certeza. Bem, ainda se vêm aqui. A mim parou já. Tudo DNF a mim. A mim dá-me tudo DNF. Tudo. Eu, eu... Ah, passaste tu, passaste tu. E o resto, está DNF, não está? Já, está. Então, vou fazer next. Já está. 420 mil ganha. 367. Ganhei uma placa. Recon. Bem, pessoal, não se esqueçam aí do like. Um beijinho de abraços. Fui. Prontos. Já está a gravar. Estavas a gravar na mesma. Estava. Estava. Tchau.